Scott Perry E prestes ao salvo Faminto feito um cão Faminto feito um cão Louco pelo peso do seu corpo sobre o meu Faminto feito um cão Faminto Eu faço do verde o vermelho Antes que você note Com a sorte E afinal Quando eu voltar e eu volto Louco feito um cão Que morre De sangra Que eu te quero De novo De novo De novo Um sinto Pensando agora Ah, 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 ah A T tensão Na hora do mundo se torna Está fofo Eu faço do verde o vermelho Antes que você nasce E afinal Quando eu voltar e eu volto Louco feito o brilho de nós Dizendo a porta que espera Que eu te quero Dizendo a porta que espera E de mim De novo Não se sinta surpresa por gostar De estar aqui Se tudo que eu faço E penso É pra te ver Te ver sorrir Sorrir E aí 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 E aí